Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da Vovó Benta é o seguinte, Gurgul Liberato é condenado a indenizar ator Vicente Teles em 20 mil. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o apresentador Gurgul Liberato a indenizar em 20 mil reais o ator Vicente Teles por danos morais. As informações foram divulgadas pelo portal UOL. De acordo com a publicação, Vicente entrou com uma ação contra Gugu por ter sido anunciado como ator que não quis beijar Roberta Clouse em seu programa, em 2015. Ele pedia o valor da um milhão na Justiça. Em 1997, o ator era uma das estrelas da novela Mandacaru, exibida pela TV Manchete, e, na ocasião, se recusou a beijar Roberta em uma das cenas da produção. O programa do Gugu, da Record, fez uma entrevista com a atriz transexual e explorou o assunto em suas chamadas, embora não tenha citado o nome de Vicente. Márcia Correia Holanda, juíza da 47 Vara Cível do Rio, afirma que durante a exibição do programa pelos réus, em momento algum houve referência ao nome do autor. Todavia, é incontroverso que sua imagem enquanto contracenava na novela Madacaru foi exibida por diversas vezes, em volta no mistério sobre qual o ator que teria se recusado a beijar Roberta Clouse. Gugu e sua produtora, a GGP, alegaram em sua defesa que não se tratou de indevido uso de imagem do ator ou sua exibição ofensiva, que pudesse ter causado a bala honra ou a imagem, até porque a cena em questão era parte integrante da obra coletiva, novela, que se encontra disponibilizada gratuitamente no YouTube e que também pode ser adquirida através de DVD. O fato de se tratar de uma obra coletiva e de fácil reprodução, por si só, não afasta o dever dos réus de obterem as necessárias autorizações para sua exibição fora do contexto jornalístico informativo. E, para criar expectativas por conta de tal revelação, por várias vezes, a chamada do programa dos réus exibiu exatamente o trecho da novela em que aparece o ator, contrassinando com Roberta, explica um trecho da decisão da justiça. Levando em conta benefícios comerciais que podem ter sido obtidos pelo apresentador e sua empresa com o que chama de conduta ilícita, a juíza considerou a quantia de 20 mil um valor razoável a ser fixado. Gugu ainda pode recorrer da decisão. Em 2015, o ator Vicente Telles deu uma entrevista ao canal Bebterral, relatando o fato. Veja. Eu estava fazendo Faustão e, primeiro, eu quero agradecer a vocês, o Bluzinho e o Bebterral, por essa oportunidade. Eu estava fazendo Faustão e, na época, a novela Mandacaru, todo mundo que surgia no mercado, eles pegavam para botar na novela para dar ibope. E vocês, o que acham?